Competidor Rogério Bragantini, senha da semana, guia Tiago Giovanni, boca juntada, rabinho Espalmado, 49, pescando na represa de região de Campinas, não vou falar, um abraço, tá aqui Tem que filmar soltando? Tem que filmar soltando Cheio garoto, ae, vamos para a soltura 49, vai para a vida meu querido, vai para a vida meu querido Glória a Deus, Deus é Encostada, DJ Fu, inscrição 95, represa Billings, senha, guia Tiago Giovanni Está aí Passou a soltura Queixo Foi que foi Represa Billings DJ Fu, inscrição 95, represa Billings, senha, guia Tiago Giovanni Está aí, trairinha Encostada DJ Fu, inscrição 95, represa Billings, senha, guia Tiago Giovanni Vamos para a soltura Foi que foi Represa Billings Competidor 47 Competidor 47 Gênesis Gênesis, pescando na região do Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando na região do Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando na região do Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando na região do Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando no Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando no Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando no Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando no Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Gênesis 47, pescando no Guarujá, senha da semana, guia Tiago Giovanni Compete do 47 Gênesis pescando no Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Compete do 47 Pescando no Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Gênesis 47 Pescando no Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Compete do 47 Compete do 47 Gênesis pescando na região Do Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Gênesis 47 Pescando na região do Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Gênesis 47 Pescando na região do Guarujá Senha da semana Guia Thiago Giovanni Si Oui Oui Gênesis 48 Gênesis 49 Gênesis 45 Oui Gênesis 51 A